Música Olá estudantes do nono ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Você assiste agora a aula de língua portuguesa do nono ano, professor Wagner. Vamos ali para a relação de materiais que vocês precisarão usar nessa aula. Caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e também apontador além do dicionário. Vocês já sabem, já devem ter deixado o material separado, se não fez isso ainda, pode fazer agora. Não sem antes anotar a data de hoje, o número da aula e também a disciplina língua portuguesa. Então vai lá, corre lá, separa o material, deixa tudo pronto para nós começarmos a aula, ok? Daqui a pouco eu retorno. Música Música Vamos começar então a aula de hoje. Hoje, sempre aí retomando, fazendo uma revisão daquilo que foi visto na aula anterior. Trabalhamos nessa aula com a canção do Caetano Veloso, Língua. É a canção essa repleta aí de referências, de alusões, de intertextos. É uma canção bastante rica, por assim dizer. Eu falei um pouco sobre o gênero textual música. Trabalhei algumas questões relativas à interpretação dessa canção do Caetano Veloso. Falamos também sobre pontuação, sobre o uso ali do ponto de exclamação, do ponto de interrogação e também da vírgula. Olha, foram esses conteúdos aí que foram trabalhados na aula anterior. Lembrou? Ok? Então vamos para o conteúdo da aula de hoje. Hoje nós veremos ampliação vocabular e trabalharemos com o gênero poema e fazendo, de certa forma, um link com o que foi visto na aula anterior. Você já vai entender por quê. Como é que esse link será feito. Existem vários tipos de poemas. Poemas que seguem a uma métrica mais tradicional, poemas que não obedecem a essa métrica tão tradicional assim. Existem poemas narrativos, existem poemas com rima, poemas sem rima, enfim. A gente vai ver um tipo de poema que é um poema que segue o modelo parnasiano, por assim dizer. E eu vou explicar no momento certo o que significa isso, o que é um poema parnasiano. Antes, ali, vamos pensar sobre isso. Em geral, poemas são textos que devem ser lidos de maneira mais lenta, de modo que se dê mais espaço à abstração. Porque o poema tem essa linguagem mais subjetiva, uma linguagem que exige essa leitura mais lenta, mais reflexiva, que permita com que você faça relações, com que você abstraia, com que você pense nessa questão da plurissignificação que está muito presente ali no poema, que é um texto de linguagem conotativa, linguagem metafórica, figurada. Diversos são os temas que podem ser abordados em um poema, inclusive a própria língua utilizada para o escrever. Você lembra que na aula passada nós falamos sobre a música língua do Caetano Veloso. Eu cheguei até a mencionar o poeta que será trabalhado na aula de hoje. Você já vai relembrar qual é esse poeta. Então, vamos ler um poema que fala sobre a nossa língua? Então, lá, um poema, língua portuguesa. Então, ali eu trouxe para vocês. Última flor do lácio, inculta e bela, és, há um tempo, esplendor e sepultura, ouro nativo que na gangue impura, a brutamina entre os cascalhos vela. A moto é, sim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Deve ter causado um estranhamento. Poxa, professor, quantas palavras difíceis, palavras diferentes, palavras rebuscadas. Pois é, o poema parnasiano, o poema pertencente à escola literária, chamada parnasianismo, esses poemas são conhecidos por trabalharem palavras bastante rebuscadas, bastante difíceis. O poeta, quando vai escrever os poemas, ele busca essas palavras mais difíceis, mais raras, por assim dizer, palavras não comuns, que não são palavras de uso cotidiano, longe disso. Se você observar aqui, existem vários exemplos de palavras com essa característica. Então, ali, ele começa no primeiro verso dizendo, Última flor do lácio, inculta e bela. Até aqui, acho que tudo bem, né? Última flor do lácio, está se referindo à língua portuguesa, que tem a sua origem, como eu expliquei na aula anterior, no latim, que é aquela língua que surgiu lá na região do lácio, na Itália, certo? Então, o português vem do latim, então, Última flor do lácio. Inculta e bela, aqui não acho que problema em relação ao vocabulário, es a um tempo, esplendor e sepultura. Também aqui, as palavras creio e eu não são assim tão difíceis. Esplendor, ele está usando aqui uma espécie de antítese, né? Porque esplendor diz respeito a surgimento, aquilo que tem vida, né? Esplendor. E sepultura, por outro lado, é a morte, é o fim da língua. Ele está falando do surgimento da língua portuguesa, e também, no caso, o surgimento do latim, por assim dizer, né? Que deu origem à língua portuguesa, e no caso, a sepultura, a morte do latim, porque ele é considerado uma língua morta, né? Uma língua que está sendo utilizada na atualidade, né? Não assim amplamente, né? Como língua de algum país, alguma região, de alguma nação, né? Então, aqui ele fala sobre essa questão da língua, né? Ouro nativo que na ganga impura. Ganga seria uma palavra difícil, né? Seria um pano antigo, geralmente de origem indiana, a ganga. Então, está ali na... Está falando dessa questão mais rudimentar da língua portuguesa, né? Que vem lá do latim vulgar. Eu vou explicar depois, mais pra frente, o que é latim vulgar. A morte é sim desconhecida e obscura. É tuba de alto clangor lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. O tron ali seria o som, né? O barulho. E o silvo da procela, silvo seria como se fosse aí um sibilar, né? O barulho que geralmente as serpentes fazem. O silvo. Amo o teu viço agreste e o teu aroma. De virgem, selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma. Em que da voz materna ouvi meu filho. Em que Camões chorou no exílio amargo. O gênio sem ventura e o amor sem brilho. Aí, o autor do poema, Olavo Bilac, nasceu em 1865 e faleceu em 1918. Então, ali, amo o teu viço agreste, quer dizer, aquela aparência, né? Aquele vigor agreste. Agreste quer dizer algo assim, mais relacionado ao ambiente mais árido, mais seco, né? O agreste. Então, ali, de virgem, selvas e de oceano largo. Tá falando sobre a vinda da língua portuguesa pra cá, né? Que veio através dos portugueses, atravessando o oceano Atlântico, né? Chegou aqui nas nossas terras. E ali, de virgem, selvas, tá? O eulírico está fazendo referência justamente a uma característica do Brasil, que é ter selvas frondosas, bonitas, virgens. E naquela época em que o português chegou aqui, elas, de fato, eram intocadas, certo? Então, ali, ele continua. Aqui, quando ele fala, ó, Em que da voz materna ouvi meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. E Camões, ali, é o poeta português que é, de novo, citado. E tal como Caetano Veloso fez lá na sua música, o Olavo Bilac fez a mesma coisa, citou aqui no seu poema Língua Portuguesa. Muito antes, obviamente, do que Caetano Veloso. E o poema foi escrito no século XIX, ok? Conhecendo o autor do poema Língua Portuguesa. Biografia de Olavo Bilac. Olavo Bilac, 1865, 1918, foi um poeta, contista e jornalista brasileiro. É o autor da letra do Hino à Bandeira. Foi um dos principais representantes do movimento parnasiano, que valorizou o cuidado formal do poema em busca de palavras raras, rimas ricas e rigidez das regras da composição poética. É membro, fundador da Academia Brasileira de Letras. Infância e juventude. Olavo Bras Martins dos Guimarães Bilac nasceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de dezembro de 1865. Filho do cirurgião do exército Bras Martins dos Guimarães e de Delfina Belmira Gomes de Paula, só conheceu o pai em 1870, quando este voltou da Guerra do Paraguai. Em 1880, Bilac entrou para a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro e depois para a Faculdade de Direito em São Paulo, mas não completou nenhum dos dois cursos. Olavo Bilac dedicou-se à poesia e ao jornalismo. Publicou suas primeiras poesias em 1883 na Gazeta Acadêmica. Nesse mesmo ano, conheceu Alberto de Oliveira e sua irmã Amélia de Oliveira, por quem se apaixonou, mas foi impedido de casar, pois a família não aceitava a vida boêmia do poeta. Colaborou com vários jornais e revistas, como a Gazeta de Notícias, a Semana e o Diário de Notícias, tornando-se amigo de Machado de Assis, Alberto de Oliveira, Coelho Neto, Raul Pompeia, Raimundo Corrêa e Aluísio Azevedo. Está aí a biografia, um pouco da biografia do Olavo Bilac. No texto você percebeu que, de novo, foi feita referência àquela característica marcante do poema parnasiano, aquela preocupação com a palavra, rimas ricas. Rima rica quer dizer rima entre palavras pertencentes a classes gramaticais diferentes. Por exemplo, rima entre verbo e substantivo, rima entre adverbo e pronome, e assim por diante. Então, há essa preocupação na construção do poema. E muitos desses poemas são sonetes. O soneto é a forma preferida do poeta parnasiano. Bom, agora é com você. Primeira questão. Qual é a relação entre o título do poema e os dois quartetos transcritos? Então, ali eu transcrevi dois quartetos. Professor, o que é quarteto? Quarteto é uma estrofe formada por quatro versos. Geralmente, o poema parnasiano tem essa forma. Dois quartetos e dois tercetos. Tercetos são estrofes formadas por três versos. Ok? Quarteto, estrofe formada por quatro versos. Terceto, estrofe formada por três versos. Então, ali eu transcrevi, eu trouxe ali para vocês os quartetos. Então, qual que é a relação entre aquilo que está nesses quartetos e o título do poema? Vamos ler de novo ali. Última flor do lácio, inculta e bela, és há um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na gangue impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. A morte é sim desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrono da saudade e da ternura. Só uma curiosidade aqui, muitos dos poemas do Olavo Bilac utilizam essa palavra procela. Ele estava lendo alguns desses poemas e ela é recorrente nos textos dele, nos poemas dele. Procela quer dizer tempestade que geralmente ocorre em alto mar. Então ali ele fala, tem o tron e o silvo da procela. Ele faz a comparação então com esse som da tempestade em alto mar. Então, relacione o título com os quartetos e na sequência eu retorno com a correção. e no tênh-o silvo da procela. com a correção e listoga o título com a correção. E no tênh-o silvo da procela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem. Vamos lá. 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 Então, agora, para a questão de número 2. Pesquise no dicionário, vamos lá. 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 um tempinho também pra você fazer a correção eu quero falar sobre o livro ao qual eu me referi ainda há pouco esse livro aqui, Poemas de Olavo Bilac Seleção de Poemas da editora Melhoramentos vai a indicação de leitura pra você que quer se aprofundar no universo do príncipe dos poetas do Olavo Bilac certo? vamos continuar então questão de número 3 a partir da análise dos versos em destaque o que se pode deles depreender? então lá amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgem selvas e de oceano largo amo-te, ó rude e doloroso idioma então veja o que dá pra interpretar o que dá pra inferir desses versos que estão destacados pense sobre isso responda e eu já volto com a correção e eu já volto com a correção e eu já volto com a correção Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos checar, então. Correção. A língua portuguesa tem uma força bruta e é relativamente complexa. A traseira da Europa pelos portugueses foi disseminada no Brasil, país de exuberantes florestas. É claro que essa é a minha interpretação. Se a sua ficou um pouco diferente, não tem problema. O importante é que tenha coerência com o que está sendo solicitado, sendo pedido ali na questão. Ok? Bom, então, vamos para a próxima questão. A questão agora é de número 4. Relacione os substantivos aos seus respectivos sinônimos. Então, o que você vai fazer nesse exercício? Você vai observar ali, eu tenho quatro palavras numeradas, de 1 a 4. 1, esplendor, 2, silvo, 3, ventura e 4, tron. Para fazer essa atividade, de novo, você vai precisar utilizar o seu dicionário. Ok? Então, já pega o dicionário, deixa aí que você vai utilizá-lo agora. Então, você vai enumerar ali de acordo com os sinônimos, né? O que é sinônimo de sorte, destino, qual? Qual daquelas quatro palavras ali? Vai pegar um número correspondente, vai colocar ali e assim por diante. Ok? Agora é com você, daqui a pouco eu volto. O que é sinônimo de sorte, deixa aí que você vai fazer. E assim por diante. E assim por diante. E assim por diante. Vamos checar, então, a correção dessa questão. Então, lá. Sorte, destino. É ventura, né? Que é o número 3. É ventura. Barulho, ruído, ruído de peça de artilharia, tron. Assobio, assobio, sibilo, silvo, número 2. E para finalizar, o que sobrou ali, brilho ou luminosidade intensa, esplendor. Ok? Então, vamos dar continuidade à aula. Em poemas, é muito comum a utilização de adjetivos e locuções adjetivas, uma vez que a caracterização de objetos, sensações, seres e lugares, contribui para a ampliação de sentidos, algo fundamental nesse gênero de texto. Já no verso inicial do poema, temos um claro exemplo disso. Observe. A locução adjetiva do lácio evidencia a origem do latim, de onde veio a língua portuguesa. Já os adjetivos inculta e bela acrescentam características a ela, destacando que o idioma é, respectivamente, popular e bonito. Então, ali, note a importância desses adjetivos, dessa locução adjetiva. A gente tem ali, é do lácio, diz de onde que a língua é. Do lácio quer dizer que a língua é latina, da região do lácio, do lácio, na Itália. E inculta e bela também são características da língua, que expressam justamente o fato de que ela é popular e de que ela é bonita. Inculta, inculta, quer dizer que ela é popular, vem do latim vulgar, de origem popular, trazida pelos soldados romanos. E bonito porque, de fato, é uma língua bastante bonita. Isso é inegável, nossa língua é linda. É a minha opinião. Ouro nativo que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Aqui, o eu lírico segue por meio dos adjetivos, dizendo que a língua portuguesa é, primeiramente, algo precioso, note lá, ouro nativo, natural de determinado lugar. Depois, ele ressalta outro aspecto, ele ressalta o aspecto rudimentar dela, talvez por conta de sua origem junto aos povos vencidos durante a expansão do Império Romano. Eu já falei sobre isso, acho que você conseguiu captar, conseguiu entender. Ok? Vamos dar prosseguimento à aula. Então, ali, ó. Outro aspecto importante de se observar é como os adjetivos ajudam na construção das metáforas, recurso fundamental quando o sentido do texto é conotativo. Então, ali, o poema é praticamente todo construído por meio de metáforas, dessas comparações aí subentendidas. Quando ele fala a última flor do lácio, ele está se referindo à língua. Então, ele está fazendo a comparação da língua portuguesa com uma flor. Por meio de metáfora, ele faz essa comparação. Ele continua ali, ó, ouro nativo. A língua, objetivamente, não é ouro, mas metaforicamente, de forma figurada, ele está comparando a língua a um ouro nativo. Percebeu? Aí o uso das metáforas e como os adjetivos auxiliam aí na construção dessa linguagem metafórica. Então, sigamos aqui a aula. Mais uma questão, agora a questão de número 5. São características típicas do texto narrativo e não estão presentes nos versos em destaque. Então, agora, é esse trecho do poema ali, que eu destaquei, ó. Em que da voz materna ouvi, meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Aqui nesse trecho, nesse fragmento que eu trouxe, nesses versos, quais características do texto narrativo não estão presentes? Eu quero que você identifique as características que não estão ali. Agora é com você. Aí já volto com a correção. Então, eu 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 já volto com a correção. Então vamos à correção, o uso de verbos no presente do indicativo e o discurso indireto, isso não está ali, o restante a gente percebe, veja lá, o uso de verbos no pretérito e o discurso direto, está ali, a gente percebe verbos no passado, ouvir, chorou, no pretérito. O discurso direto e o espaço, a gente tem o espaço ali que, então ali, o exílio, quer dizer, em outro lugar, em outro país, o poeta está exilado, está em outro lugar, então a gente tem o espaço, é o discurso direto ali, aqui a fala do personagem. O uso de verbos no pretérito e a existência de personagem, eu já falei sobre os verbos no pretérito, o personagem ali que tem sobre quem o autor fala, sobre quem o eu lírico fala, que é o poeta português Luiz Vaz de Camões ali, Camões, que é assim que ele ficou conhecido. Ok? Vamos a prosseguimento para mais uma questão. A sinestesia é uma figura de linguagem caracterizada pelo uso de palavras que remetem aos cinco sentidos do corpo humano para gerar um efeito no discurso. Assinale a alternativa em que há sinestesia. Só para a gente retomar aí, para deixar claro para você o que é essa figura de linguagem, o que é a sinestesia. Então quando no verso você percebe referência a algum dos cinco sentidos que nós temos, olfato, audição, visão, paladar e tato, se você percebe referência a algum desses sentidos, geralmente se tem sinestesia sendo usada ali naquele verso. Ok? Então você vai ler aí as quatro alternativas. A alternativa A, ouro nativo que na ganga é impura. B, és a um tempo esplendor e sepultura. C, amo o teu vício agreste e o teu aroma. E D, de virgem selvas e de oceano largo. Onde, em qual daquelas quatro alternativas nós temos sinestesia sendo utilizada? Ok? Agora é com você. Eu já volto. Música 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 Vamos corrigir. Amo o teu vício agreste e o teu aroma. Perceba que quando ele fala ali, amo o teu vício agreste, a gente tem aí a alusão, a referência ao sentido da visão, né? O vício agreste, aquilo que chama a atenção dele, aquilo que ele vê o agrada, faz com que ele ame. E o teu aroma, que daí faz referência ao sentido do olfato. Percebeu a sinestesia ali? Muito bom. E agora, para finalizar, a última questão. Amo o teu vício agreste e o teu aroma. De virgem selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma. Então, agora você vai identificar ali. É possível inferir que o eulírico considera o idioma doloroso? Por quê? Qual que é a razão dele achar que o idioma é doloroso? É isso que eu quero saber. Escolha a alternativa correta. E eu já volto com a correção. Música 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 Vamos à correção. Música Mas não é por isso que ele a considera dolorosa. É por conta do que está ali na alternativa B. Ok? Então, fechamos hoje. Até a próxima aula. Cuide-se. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.